Aplausos Aplausos Vitora, tenham limão de marroquinhas e os seus amores descanso. Legenda uma limão de marroquinhas uma primeira que estão indo a dia Toda a gente está fazendoistor um monte. Não devemos mostrar apenas as pessoas O que é o que é o que é? Amor o que está com Noligira Asimabilla-se Negam-se-billa-duda-kong Nolig ala-dok Nolig i-dok Arredem-se-nolig-bien-la Selep-de-sul Manda-sulam-le-gam Seleloid-bulun-goluk-ke Bidona-mokkosin-kaman Alba-pun-ko Murko-apun-ko-ki Bolum-bida-bulun-gum-na-mangkomsin Manda-sulam-kosin-kaman Nolig-billa-duda-se-sulam-mur-so-k-billa-duda-le-ne-i-isem Tene-kannur-se-lo Nolig-re-gamsem Ayna-redem-ko-daga-pa Nolig-idok-arrede-teneka Pooji Nolig-arredem-pa Nolig-amur-so-k-billa-duda-e-isem-sin Nisig-re-gams-op-daga-pa Nima-k-asiru-ko-kagelam Eu não vou ver muito, mas nunca antes de me conversar. Eu não vim comigo, então... Eu não vim aqui e eu kahunas pessoas... Eu vim aqui em casa para fazer a vida, Eu vim aqui e eu não sei o que tem nada. Eu vim aqui e eu vim aqui, Eu vim aqui para todos os jazz rios, Eu vou ver o que vocês podem ver. Então eu vim aqui, Eu vou ajudar você por que eu me oraria sobre mim eu e nós eu me ouvi depois eu já lhe a gente faz como um muito bom na um da um E aí é é o o o o o o o o não é pola rua colou a bola será um pedido com vizinho regamsen ame a imana sarang sarama mapa dos ariba do lancar na luta doberto lago na olofado um padu mara esboca um jalapego retiqo vizinho regamsen aina finge regaimko aica regaimko aru o 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 Obrigado.